Pasquete, um esporte amado por milhões de pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Há aqueles que jogam na escola, no parque ou até mesmo em casa. E existe algo de realmente muito especial quando se coloca a bola dentro da cesta e ao fundo escuta-se as vibrações inquietantes da multidão enlouquecida. Mas como fazer isso acontecer daqui... até aqui? O basquete é um esporte de contato físico e também um dos esportes com o maior índice de lesões do mundo. Por causa disso, o basquete tradicional favorece jogadores mais altos e mais fortes do que a maioria. No entanto, essa é uma vantagem apenas para quem quer enterrar a bola. Mas não é nada na verdade comparado à emoção de acertar um arremesso de longa distância. Muitos jogadores conseguem arremessar a bola do meio da quadra, quando não, do lado mais distante dela. Mas, cada um desses arremessos continua valendo três pontos, mesmo que precisem de níveis de habilidades completamente diferentes para realizá-los. Do mesmo modo, quando um jogador comete uma falta ou violação, o time inteiro é penalizado. Enquanto isso, alguns jogadores passam o jogo inteiro, quando não, a temporada inteira no banco de reservas. O que nós queremos é algo para mudar aquele velho jogo de meia quadra, sem méritos, inseguro e desigual, num jogo de basquete que explore toda a quadra, que agregue méritos, que seja seguro e que haja igualdade para que todos os amantes do esporte possam praticar. E é nessa hora em que Trufba entra em jogo. Trufba é uma sigla inglesa para basquetebol, recompensador, igualitário e sem contatos físicos. É também uma abreviação para basquete de igualdade segundo Troc, porque é um jogo praticado segundo as regras de igualdade inventadas por Troc Dong. As mudanças feitas por Trufba em relação ao basquete tradicional começam pelo novo design de marcações no piso da quadra. A quadra é dividida em diversas celas iguais que determinam a pontuação do arremesso e auxiliam na prevenção do contato físico entre os jogadores, pois apenas um jogador pode ocupar uma cela de cada vez. Cada cela tem a dimensão de dois metros de cada lado e possui dois números opostos, indicando o valor da pontuação de cada arremesso feitos daquela cela na cesta correspondente da quadra. Em Trufba, um jogador pode receber até 17 pontos por arremesso. Trufba é recompensador porque é um jogo de quadra completa, onde os jogadores atuam em todos os cantos da quadra durante uma partida. A pontuação de um arremesso é determinada pela distância da cesta e as pontuações acontecem tanto por arremessos bem-sucedidos quanto por assistências que resultam em cestas. O jogador que assiste um arremesso bem-sucedido recebe metade dos pontos feitos pela cesta. Trufba não tem contatos físicos porque é de extrema importância a segurança do jogador. É severamente penalizado o contato físico de qualquer natureza entre os jogadores. Trufba é igualitário porque trata todos os jogadores em igualdade. Em Trufba, os jogadores atuam em todas as posições, possuem o mesmo tempo de jogo e oportunidades de posse de bola porque todos os jogadores de um time de Trufba rotacionam em suas posições durante a partida. Trufba é um esporte individual com times, onde cada jogador atua num time, mas compete por si mesmo. Os jogos são exclusivamente administrados pelos oficiais e nunca pelos técnicos. Um inventor de Trufba acredita que o esporte foi criado para as pessoas mais do que as pessoas nascidas para o esporte. Você acabou de ter apenas uma pequena introdução a Trufba, o novo jogo de basquete ideal para todos. E lembre-se, não importa se você é gordo, magro, forte ou fraco, grande ou pequeno, se você pode driblar, agarrar uma bola e arremessá-la, então você pode se tornar um dos campeões mundiais de Trufba. Se você quer aprender mais sobre as regras de Trufba e como começar a sua jornada Trufba, por favor, visite-nos em www.trufba.com. Tchau, tchau, tchau.